Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, sou o André Cabeludo e hoje eu vou falar para vocês a respeito de um lampião que eu fiz uma modificação a lampião LED e eu fiz até um vídeo ali mas deixei meio no ar, de repente alguém vai ter alguma dúvida, mas eu vou mostrar umas melhorias que eu fiz aqui, esse aqui é o lampião que eu comprei, lampião de LED da marca ROYLE, acho que é assim que se fala ROYLE ROYLE LD620, é um lampiãozinho de LED, só que ele vem com uma bateria chumbo ácida e a gente sabe que a bateria chumbo ácida para esse tipo de lanterna, lampião não dura muito, eu fiz uma modificação nele aqui não sei se dá para perceber, meu celular é bem ruim de foco, aqui, aqui vocês vão poder ver com detalhe no outro vídeo que eu fiz, que eu fiz essa chapinha aqui de plástico para ficar no lugar do conector que havia antes que ele era ligado direto na tomada e tem uma fonte capacitiva resistiva dentro que faz o carregamento da bateria chumbo ácida, uma mini bateria de chumbo ácida, de 4V que tem dentro, só que a gente vendo as especificações aqui, a gente vai ver que essa bateria também já foi projetada para não durar muito, vamos ver aqui ó, eu comprei isso aqui num num site de vendas, foi me vendido ele queimado, mas eu obviamente sabia que ele estava queimado, estava com problemas e foi vendido como um artigo de decoração, uma pessoa que estava desapegando e paguei 5 reais, eu acho com o frete incluído, foi muito barato, apenas para decoração mesmo aqui está a foto dele ó, a pessoa que me mandou, agradeço, mandou até a caixinha original, teve todo um cuidado mas a gente sabe que vai parar de funcionar por causa da bateria, vamos ver aqui um pouco das especificações características do produto, capacidade nominal de 1.100 mAh, de alta capacidade, é até razoável né, a bateria super durável, pode ser utilizada mais de 200 vezes, opa, mas 200 vezes, para um lampião desses aqui que cara, esse aqui devia durar muitos anos, mas a bateria aguenta 200 vezes, 200 vezes, se for fazer uma comparação bruta, claro que você não vai carregar todo dia, a não ser algum caso específico né, mas um ano tem 365 dias e a gente vai ter 200 vezes de carga e descarga, bom é pouco, ele usa 20 leds, são leds de alto brilho, eu vou mostrar depois para vocês os leds, eu tive que substituir todos porque eles estavam queimados, já vou falar disso mais para frente, bom, aqui ó, para recarregar, empurrar o plug, ele se refere àquele plug antigo que aqui, que ele era recarregado direto na tomada, bom, agora vamos ver a parte que realmente nos interessa aqui ó, a autonomia dele com 1100 miliamperes, eu deixei já, já destacado aqui ó, 14 horas contínuas para 8 leds, na primeira, você aperta uma vez aqui, ele acender, aqui ele acendeu 8 leds, clareia bem, vou dizer que, em um ambiente escuro assim, já usei ele em emergências, clareia muito bem, ele vai então, com 8 lâmpadas de leds acesas, vão ser 14 horas contínuas, que é a bateria original, se apertar mais uma vez, ele vai acender os 20 leds, então ele está na potência máxima, clareia muito melhor, não vai dar para perceber aqui, porque o ambiente está claro, então essa é a autonomia dele, a gente vai fazer uma comparação assim, por exemplo, na sua casa faltou luz, você vai precisar usar esse lampião, então, na potência baixa, digamos que você vai usar das 6 horas até a meia noite, que é o normal que você vai utilizar, vai escurecer e você vai dormir à meia noite, não tem muito o que se fazer mesmo, então, temos aqui 14 horas de duração com 8 lâmpadas, 8 leds acesos, então, vai poder utilizar 2 dias sem eletricidade, 2 dias e pouco ali, só uma comparaçãozinha, porque essas informações aqui não são precisas, precisas né? Aí, ele me diz aqui ó, que 6 horas com 20 leds, com 20 leds dá para te usar 1 dia, você poderia utilizar durante apenas 1, 1 noite no caso, das 6 da tarde, das 18 horas até a meia noite, essa é a autonomia dele. Bom, mas eu comprei ele para modificar, então, o que que eu fiz? Essa era a bateria original dele, é a bateria chumbo ácida, dá para ver aqui até que tem a... tem duas tampinhas aqui ó, que nem bateria automotiva ali, opa, deixa eu botar essa posição para ficar melhor, a bateria automotiva, que pode completar a água, o que até pode resolver alguma coisa, mas não resolve por muito tempo. Essa bateria é de 4 volts, 1100 mAh, porque foi o que eu consegui na internet, segundo informações dele, porque essa bateria já não está mais funcionando, esse lampiãozinho aqui é de 2010, então, não sei quando ele parou de funcionar, mas, acho que não deve ter durado muito. Eu sei que ele é de 2010, porque ele tem uma marcação aqui embaixo ó, que ele é de 2010. Bom, o foco não vai colaborar mais. Bom, aí o que que eu fiz? Eu substituí a bateria dele interna por bateria de 18650, que são baterias de íons de lítio. Aqui está vendo, está aparecendo aqui ó, 1986 mAh. Esse resultado eu cheguei através de um carregador chamado Litocala, que ele testa as baterias de lítio, e através disso você consegue saber a saúde dessa bateria, a capacidade real dela e a resistência interna. Isso aqui é equivalente à resistência interna. Bom, ela tem 4.2 volts, só que é compatível com uma bateria dessa. Então, repare que só com essa bateria aqui eu tenho mais capacidade do que com essa original, só uma. E fazendo as medições aqui, analisando a parte interna, cheguei à conclusão de que eu poderia colocar 4 baterias dessas. Eventualmente eu separei as que tinham maior capacidade. Aqui é só para ilustrar mesmo. Essas baterias eu recupero elas de baterias de notebook. Se você pesquisar bateria de 18650 você vai encontrar isso. Vai ter mais informações a respeito. Então, repare que cada uma tem sua capacidade descrita aqui. Essa aqui é de 2164 mAh. Obviamente, o que eu fiz para fazer o pack de baterias? Eu separei as que tinham uma capacidade parecida, semelhante, e com a resistência interna parecida também. Então, eu liguei elas todas em paralelo, a ligação paralela, fiz a solda e coloquei no lugar dessa. E serviu certinho. Tive que fazer algumas adaptações, cortar um pedaço de plástico, mas enfim, ficou bom. Vocês vão ver no outro vídeo que eu já devo ter postado. Para carregar essas baterias, não se precisa muita tecnologia não. Uma fonte resistiva capacitiva vai dar conta de carregar isso aqui. É uma fonte muito simples, muito simples mesmo. Agora, para carregar uma bateria dessas, não é de qualquer forma que você pode carregar não. Porque você vai acabar danificando, ela pode explodir e pode causar um acidente grave. Então, o que eu fiz? Eu deixei o circuito original apenas para ligar, desligar e fazer esse controle. E eu coloquei, para carregar a bateria, um módulo de Power Bank. Desses Power Bank chinês, baratinho. Vamos ver aqui se dá para ver. Um módulo de Power Bank, que porventura funciona com essas baterias 18650. Para carregar o celular. Bom, eu vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ele vem esse módulo dentro. Um módulo bem simples. Mas ele te dá toda a segurança para carregar a bateria. De repente, não vai focar, mas no outro vídeo que eu tenho das modificações, dá para ver melhor. Esse módulo aqui, se você for comprar ele separado, que eu recomendo comprar. Ou, se você já tem um Power Bank desses, que não é grande coisa para carregar o celular, é só para quebrar um galho mesmo. Você pode estar adquirindo o nome. O nome desse módulo é 134N3P. Que são esses módulos aqui. Eu tenho um punhado deles. Eu gosto de fazer uns projetinhos. Cada um desses aqui é um módulo separado. Repare que aqui tem dois. Daí você destaca ele. Porque eu comprei já um punhado mesmo. Vários. Aqui, de repente, não vai focar. Deixa eu ver se eu estou colocando aqui. Aí focou. Está vendo aqui onde diz LED? Aqui nessa parte. Aqui vão dois LEDs. Ah, já saiu o foco. Bom, agora vocês já sabem que é ali. Volta foco, volta. Aí. LED 1 e LED 2. Esses LEDs servem para indicar o carregamento. O que eu fiz no vídeo lá? Eu liguei um cabo. E eu puxei esses fios ali. Para ligar os LEDs. Aqui nessa parte. Onde aparece. Que era onde ficava o indicador original dele. Então, quando ele está carregando. Fica piscando aqui. Para saber se está sendo carregado ou não. Aqui atrás. Eu fiz onde tinha tomada. Ficou bem pesadinho, mas. Onde tinha tomada. Vocês vão ver no outro vídeo. Que eu tirei um molde. Dessa parte aqui. E coloquei. Esse outro molde aqui. Para fixar o módulo. Módulo Power Bank. Então. Com esse. Com essa adaptação que eu fiz aqui. Além de eu ter mais autonomia. Para esse lampião. Eu ainda posso usar ele como Power Bank. Olha só que legal. Eu posso dar uma carga. No meu celular. Várias cargas no meu celular. Através dessa USB aqui. Ou posso carregar outra lanterna. Ou qualquer outro equipamento. E eu achei bem interessante. Porque. Ele além de ser. Um lampião. Para iluminação. Ele também serve como Power Bank. E um Power Bank. Bem. Bem modesto. Digamos assim. Porque ficou com uma capacidade boa. Eu juntei todas as baterias. E. Aqui liguei em paralelo. Então. Somando. Todas as baterias que eu coloquei aqui dentro. Eu cheguei a. A um total de 8.569 miliamperes. É. São. 8.5 amperes. Digamos assim. É uma capacidade boa. Para esse aqui. De. 1.100. Para 8. 8.569 miliamperes. São 8 amperes. E pouco. Para 1 amperes e pouco. A gente já. Aumentou bastante a capacidade desse aqui. Então. Eu fiz uns cálculos aqui. E. Eu vou mostrar para vocês. Não repare a letra. Porque. A letra não é meu forte. Pela letra. Podia ser médico. Mas. Não quis seguir carreira. Brincadeira aí. A bateria original. A bateria chumbo ácida. De. 4 volts. 1.100 miliamperes. 1.100 miliamperes. O que ela diz aqui. Para nós. Ah. Segundo. A caixinha original. Que. Com 8 leds acesos. Vai durar 4 horas. E com 20. 6 horas. Isso com. 1.100 miliamperes. Está aqui. 1.100 miliamperes. 14 horas. De autonomia. Com 8 leds. 6 horas. Com 20 leds. Se. For usar. Como eu falei. Das. 18. Até a meia noite. É. Uma estimativa. Que. Talvez a pessoa use dessa forma. Ou que vai precisar usar dessa forma. Você vai ter aqui. Um dia. Uma noite. Para usar. Com os 20 leds. Que é. Bem. Bastante iluminação. É bem claro. E aqui. 14 horas. Com 8 leds. Então. Vai dar. Para. Vamos dizer. Duas noites. Até. Ter que. Recarregar. De novo. Com o pack. De lítio. São. 4.2 volts. Mas. São. 8.569 miliamperes. Vai dar. 7.79. Vezes. Mais. Mas. Eu vou arredondar. Mais ou menos. Oito. Vezes. Mais. Do que a bateria. De original. Então. É equivalente. A ter. Oito. Baterias. Dessa. Aqui dentro. Oito. Baterias. Igual a essa. Então. Com. Oito leds. Acesos. Contínuos. Vai dar. 112 horas. De autonomia. Repare. Que. Nós. Tinha. Com. 14 horas. Agora. Nós. Temos. 112 horas. Se a gente. For usar. Daquela. Mesma. Estimativa. Das. 18 horas. Até. Meia noite. Vão ser. 18.6 dias. Utilizando. Esse. Lampião. Aqui. Você. Vai poder. Usar. Ele. 18.6. Dias. Durante. Seis. Horas. Olha. Antes. De ter. Recarregar. E. Com. A. Bateria. Você. Até. Usar. Dois. 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 aqui pra usar como powerbank mas poderia ter sido utilizado esse módulo aqui também é um módulo padrão de recarga também cada um desses quadradinhos aqui é um módulo esse aqui é o tp 4056 poderia ter utilizado esse módulo só que eu não utilizei porque eu queria usar ele como powerbank também bom esse vídeo ficou meio longo apenas pra curiosidade aí pra vocês verem a modificação que eu fiz porque eu tenho outro vídeo que ficou muito mal gravado mas eu vou colocar ele mesmo assim pra só pra constar como é que eu fiz eu não fiz tudo no mesmo dia então ficou bem fragmentado em partes aquele vídeo e então se você gostou deixe seu joinha se não gostou deixa o dislike também também ajuda no canal se inscreve vou tentar postar mais vídeos aí se você conseguiu chegar num cálculo mais preciso que isso daí que esse meu aqui porque eu sou ruim na matemática que dói ou você tem uma opinião diferente ou uma dica uma sugestão deixe aqui embaixo do comentário também que é importante eu leio respondo todo mundo então valeu muito obrigado aí pessoal mais uma vista rápida aqui o lampião zinho